Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Queimando profundo, o sol me cobriu, tiçando labaredas na minha mente Caindo no mundo, pelada no rio, meu bem, eu quero esse clima quente Sol, calor, deixa o meu corpo assim, bem de leve, bem melhor de cor Meu amor não pode ver um frio, hum hum, hum hum Sol, sol sabe me querer bem, brisa de verão me dá mais cor Meu amor vem me molhar neném, aham, aham Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca